Música 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 Oi pessoal aqui é o Martines para mais um vídeo Bem pessoal no vídeo de hoje Vou trazer aqui Medal of Honra Elliot Assault Antes de mais Espero que tenham tido o meu fim de semana Também Vem a ver mais uma semana Também tem que estar aí quase o carnaval Está quase Mais umas férias para vocês Aquele pessoal que não trabalha Claro que estuda Aquele pessoal que trabalha É assim Bem No último episódio A gente teve de assistir umas anti-craft guns Até os invadir Também tivemos a ajudar os nossos amigos Que estavam digamos assim A ser Atingidos por um inimigo A fazer tipo os resgates basicamente E pronto Vamos continuar então Bora lá Tchau 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 Não, não morres Temos que subir a anti-craft gun, esta aqui deste lado Esta foi destruída Mas há aqui mais deste lado Já ali ainda ela esta Vá mano ela ela abaixo É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo Não trabalhar bem Tem agora Ahn? Vai passe essa rua Opa Váney me vejo Váney O que é isso? Eu estou atrás de você. Pegue ponto. Estou atrás de você. Cuidado, é sim bom. Este amigo está atrás de mim. Vou proteger minhas costas. Ferro com ferro. Sabes como é que é? Olha o outro amigo. Locate and destroy the naval warfare. Uh, os quatro. Eu não gosto muito do campo aberto. Eu não gosto muito do campo aberto. Eu não gosto muito do campo aberto. Usa o campo aberto. Come on! Já foi. Eu acho que é festa tu, homem! Eu vou escrever festa. Eu vou escrever festa e não me convido. Ei, Tup! Sgt. Harrison, Pathfinders, 101st. Bom conhecê-vos, Sgt. Eu sou o Ramsey, 2nd Ranger. Você viu alguma coisa estranha-lheira de lançamento aqui? Sim, senhor. Just na rua. Então, como essas armas são? Bom, senhor, não vimos exatamente. Nós apenas ouvimos eles de um longo prazo. Não ouviu nada assim, não ouviu nada assim. Powell, take point. Gentlemen, move out! O que é isso? Pá, o que é isto? Temos que pressionar as suas posições! Isto é merda, pá! Eu até vou... Fundo as granadas! Deixar! Será que isto está para pousar paredes? Isto é meu! O que estás indo fazer, Zé? Ative! 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 Eu tenho que dar a volta para aquele lado. Isso parece muito trabalho. Ative lá! É uma roda que apareceu tantos agora, pá. Estás a brincar com isto, né? Baixa de tu também, ó. Baixa de tu também, ó. O que é isso? O que é isso? A força! A força! Precisa tirar esse tanque para acelerar a nossa porta! O que é isso, pá? O que é isso, pá? Vá! 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 Foda-se! Porra! Tomei-me açude já, mano. Estás a brincar ou aqui? Onde é que aquele gajo apareceu? Porra! Caraças! Onde é? Onde é? Onde é? Fonix! Como é que eu vou destruir um tanque, mano? Oh Jesus! Fonix! Aleluia! Tchau! O que é isso? 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 Americasadeiro O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso, mano? O que é isso, mano? Não, mano. Sit. O que é isso? 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 Um bunker aqui. O que é isso? O que é isso? Faltam 3. Bem pessoal, fica por aqui, ok? Vou dar aqui um savezinho. Isto é complicado, isto é complicado. E pronto, espero que tenham gostado deste episodio. Já sabem que para a semana provavelmente vai haver... Não. Acho que é The Jove Mythology que vai ser. Vamos passar a 3 episodios. Mas qualquer coisa depois eu falo, ok? Tanto seja na série que vai acabar. Como na série que vai ter 3 vídeos por semana. Depois eu falo, ok pessoal? Bem, fica por aqui. Um fora para todos e tchau. Tchau.